E finalmente, depois de vários anos de espera, foi definitivamente confirmado que novos episódios de Naruto Shippuden dublado estarão sendo lançados. Para quem é fã raiz de Naruto, sabe e entende o quanto essa notícia é importante, até porque ela foi muito aguardada por todos os fãs. Naruto é um dos animes mais populares da atualidade. Mesmo que a sua história tenha terminado há 7 anos atrás, ainda assim o anime continua bombando. E agora que a dublagem do anime vai retornar, com toda certeza Naruto vai voltar a estar no top 3 dos animes mais assistidos. Muitas informações acerca dessa dublagem foram divulgadas. Então se você gosta de Naruto e quer entender tudo sobre como vai ser esse lançamento, assiste esse vídeo até o final para você não perder nenhum detalhe. Mas antes, você sabe o que é melhor do que o retorno de Naruto Shippuden dublado? Isso mesmo, é o seu like. Já explode o botão do like, pois ele ajuda demais esse vídeo a ser divulgado. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do YouTube. Já me segue no Insta, porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E bem galera, para quem ainda está um pouco perdido, sem entender nada sobre como foi que essa dublagem Naruto Shippuden foi confirmada, Ah sim, do mais profundo nada, eu vou explicar para vocês. Bom, primeiramente, vale ressaltar que várias dicas que indicavam que o retorno da dublagem Naruto Shippuden havia sido confirmada, já foram divulgadas no mês passado. O próprio site da J-Box tinha feito uma postagem afirmando que segundo as suas apurações, a dublagem Naruto Shippuden havia retornado. E eles foram tão além, que até mesmo conseguiram a informação de que muitos dubladores estavam sendo trocados por questões de salário. Então, pode se preparar que quando novos episódios forem lançados, muitos perdonados irão aparecer com vozes diferentes. No entanto, por mais que essa notícia tenha sido importante, o que eu quero realmente mostrar aqui para vocês é infinitamente mais importante. Nessa semana, um dos dubladores de Naruto simplesmente decidiu confirmar que a dublagem do Shippuden havia de fato retornado. O mais bizarro de tudo isso é que existem contratos de sigilo que impedem os dubladores de divulgar esse tipo de informação. Quando você quebra esse contrato e fala algo sigiloso como Dublei novos episódios de Naruto Shippuden? Meio que você tem que pagar uma multa de não sei quantos mil reais. Só que esse dublador provavelmente não olhou essa parte do contrato e acabou falando demais. Bom, para vocês verem o quão bizarro e engraçado foi tudo isso, eu vou mostrar aqui para vocês. O dublador em questão é o Niso Neto, que já é bem conhecido na área. Ele dublou muitos personagens conhecidos como esses que estão na tela. E bem, ele simplesmente chegou numa publicação aleatória e comentou Ontem eu dublei três episódios de Naruto. Quando a galera viu isso, todo mundo ficou sem entender nada. Ninguém conseguiu entender se isso era real ou não. Tanto que até um fã perguntou se o dublador estava se referindo a Naruto Shippuden. E o Niso Neto basicamente mandou um sim, confirmando que ele havia dublado novos episódios de Naruto Shippuden. E o mais engraçado de tudo isso é que ele não parou por aí. Alguém perguntou qual personagem ele havia dublado. E o Niso afirmou que dublou Mizukage. E galera, só nisso, já conseguimos entender o quão avançado está a dublagem de Naruto. Mas antes de falarmos disso, muita gente achou que esses comentários eram falsos, inclusive eu. Quando eu vi isso tudo, decidi não fazer um vídeo sobre. Até porque poderia ser apenas uma notícia falsa, como várias que já foram divulgadas. Mas o mais bizarro de tudo isso, é que essa notícia realmente não é falsa. Isso foi confirmado pelo próprio dublador, em uma live que ele fez respondendo perguntas. Vejam esse clipe. E eu não sei vocês, mas eu tô rindo muito com tudo isso. Era muito óbvio que ele não poderia falar nada a respeito da dublagem desses novos episódios. E ele ainda decidiu falar isso em um post aleatório no Instagram. Mas bem, dito tudo isso, já não há dúvidas que a dublagem de Naruto Shippuden realmente irá retornar. O anime só foi dublado até o episódio 112. Considerando que Naruto Shippuden tem 500 episódios. Provavelmente, a dublagem vai demorar um pouco para ser completada. Como o Niso afirmou, que estava dublando o Mizukage. E dá pra ter uma ideia de que parte a dublagem está. O Mizukage só começa a ter aparições frequentes no arco da Grande Guerra Ninja. Então, considerando esse fator, a dublagem já deve estar mais ou menos no episódio 400. E isso é uma ótima notícia, pois mostra que a dublagem já está bem avançada. Tudo que eu falei até aqui nesse vídeo, são fatos já confirmados. Sobre quando esses episódios serão lançados, ainda não temos nenhuma confirmação. Mas eu diria que é bem provável que ainda esse ano, já saia algum novo arco. E provavelmente, eles irão lançar que nem o One Piece lança. À medida que vão dublando novos episódios, eles vão lançando aos poucos na plataforma. E sobre onde esses episódios serão lançados? Conhecendo os serviços de streaming atuais, eu diria que tem chances claras deles serem lançados. Ou na Netflix, ou na Pluto TV. Inclusive, a Pluto TV já finalizou a dublagem de Boruto. Enquanto a Netflix ainda não conseguiu isso. Mas considerando que a Netflix possui mais capital, eu acredito que eles não iriam deixar essa oportunidade passar. Até porque quando se trata de Naruto, a Netflix possui todos os filmes e episódios já lançados. Enfim, se eu fosse apostar em uma plataforma, sem dúvidas iria na Netflix. Mas agora eu quero saber de você o que acha de tudo isso. Tá ansioso para o retorno da dublagem de Naruto Shippuden? Em que episódio você parou? Já finalizou o anime? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado para você que está até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você não é novo por aqui e ainda não é inscrito o que você está esperando, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Pois assim, você não perde nenhuma novidade que eu trago aqui para o canal. E no mais é isso, mais uma vez obrigado por tudo. Valeu, fuié. E no mais é isso, mais uma vez que você está esperando, já se inscreve e ative o sininho das notificações.